Este é um dos novos jogos do Friedman Friese, aquele senhor que tem o cabelo verde, veste-se de verde e os jogos começam todos por F e os jogos estão todos verdes. Fiendorf é a terra onde ele cresceu, é um dos 23 distritos de Bremen e um senhor qualquer que o nome acabava em Fiendorf ajudou a tirar toda a turfa dos pântanos aqui e a mandar para uma cidade com um nome que eu não consigo dizer e depois continuaram por aqui até chegar a Hamburgo sempre a mandar turfa e à medida que eu tirando ia ficando terreno mais araável e depois logo mais casas e mais estruturas, monumentos e etc cresceram. E foi assim que Fiendorf apareceu. Portanto, aqui está a cidade de Fiendorf, com estes números é onde as estruturas, os monumentos e as casas importantes da cidade apareceram. O jogo vai desenvolver-se toda a volta destes caminhos de ferro, portanto, primeiro nós vamos construir este caminho de ferro, que foi o primeiro que foi construído, até esta cidade que eu não consigo dizer, e depois então até Hamburgo e quando chegarmos aqui é que o jogo termina. Portanto, a construção destes caminhos de ferro vai ditar o fim do jogo e os jogadores têm um grande poder no tempo do jogo. Portanto, se vocês quiserem acelerar o jogo, vocês conseguem construir mais, não é bem construir mais, é vender mais caminhos de ferro e acabar com o jogo mais depressa. Na primeira parte do jogo vai haver, portanto, aqui é o mercado de pit, de turfa, que para quem jogou Power Grid segue o mesmo exemplo. Portanto, portanto, vocês vão manipulando, tentando manipular ali o mercado. No início do jogo vai haver uma grande procura para a turfa, porque começamos o jogo em 1803 e nessa altura, portanto, a revolução industrial estava no seu início. Portanto, à medida que vamos para a frente vai haver um declínio na turfa, porque já vai haver mais carvão. E então, as pessoas já não querem tanta turfa. A turfa neste jogo serve para aquecer as casas, que é uma parte importante do jogo. Pronto, aqui no tabuleiro também temos, isto são de tipo fábricas, é produção. Vocês vão comprar estas coisas e pôr gente lá a trabalhar para produzirem aquelas coisas. Portanto, isto aqui é tijolo, isto aqui é caminhos de ferro. Aqui são barcos que vocês podem comprar para ir ao pântano buscar a turfa. E aqui são tiles de ação, que já lá vou em detalhe. Pronto, então, como é que se joga? Vocês têm aqui, à vossa frente, cada jogador vai ter um barquinho de pit, um trabalhador, este senhor que não sei como é que se chama, um armazém, muitas casinhas, dinheiro e cartas. Estas cartas vão ser distribuídas pelos jogadores de variadas formas, dependendo do número de jogadores. Podem também, uma vez que já sejam experientes, draftá-las. E as cartas são muito importantes. Se já jogaram agrícola, sabem quão importantes são as cartas no agrícola ao início? É igualzinho. Portanto, muito importante porque cada carta destas vai valer 50 pontos. E nada vale sequer perto de 50 pontos no jogo. Portanto, construir Findorf é o trabalho e é o que vocês têm que fazer. Então, no vosso turno, vocês escolhem, podem mexer o vosso boneco, estão a ver aqui estas setinhas, sempre para baixo, entre 0 e 3 espaços. Portanto, se eu não quisesse mexer mais, eu podia dizer, vou mexer 0 e vou fazer esta ação. Se eu quisesse ir mais para baixo, ia 1, 2, por exemplo, e fazia esta ação. Depois, se estivesse aqui e quisesse voltar para cima, tinhas que fazer uma pausa aqui, chama-se Burocracy Round, e resolves uma série de coisas, e é uma fase muito importante do jogo. Quanto mais vezes vocês passarem ali, mais pressa o jogo vai andar, e depois vão para a ação que vocês queriam fazer. Então, vamos às ações. Aqui, esta ação chama-se Purchase, e em Purchase vocês conseguem fazer 3 coisas. Portanto, podem comprar um Action Tile. Portanto, Action Tile são estas coisas aqui. Portanto, aqui custa 3 Tiles, e podes, ao comprar, adicionas aqui. Isto quer dizer que tu, quando fizeres aquela ação, fazes a ação 2 vezes. Ok? É só isso. Portanto, elas têm preços diferentes e vão ficando mais caras. Portanto, isto é uma das coisas que dá para fazer. Outra coisa que dá para comprar, então, é a produção. Portanto, se vocês comprarem, pagam 11 Tiles, viram isto, e pronto, têm uma fábrica capaz de produzir 2 caminhos de ferro. E a terceira coisa que vocês podem fazer nesta ação é, então, construir uma estrutura da vossa mão. Ou do mercado. Portanto, qualquer número de jogadores vai ter sempre cartas no mercado. Se vocês constroem uma carta do mercado, têm que colocar uma da vossa mão no mercado. Portanto, o mercado é sempre a última coisa a esgotar. Desculpa. Então, construir uma estrutura. Como veem, tem aqui o símbolo da Purchase Action, é o mesmo. Custa 10 Tiles e 2 caminhos de ferro. Ao construírem, vocês veem aqui o número da carta e vão procurar a peça com esse número. Que eu agora posso demorar um bocadinho a encontrar. 18. Portanto, vão procurar esta peça, veem no tabuleiro onde é que está o número 18. Só por acaso não poderiam construir aqui, porque esta tinha que ter sido construída primeiro. Faz de conta que já lá estava. E colocavam ali. Agora, os dois caminhos de ferro teriam que estar no vosso armazém. e este símbolo que significa que vocês pôriam o caminho de ferro aqui. Qualquer outra estrutura, portanto, se tivessem a construir o número 18... Bem, não interessa, vou procurar uma qualquer, sem ser o 18. Portanto, onde é que está o 18? Não interessa. O 2, não é o 18, é o 2. Não faz diferença. Põe aqui, e se tivesse aqui caminhos de ferro, vamos dizer que era esta, se tivesse aqui caminhos de ferro, os caminhos de ferro iriam para a cidade, ok? Portanto, do vosso armazém para a cidade. Portanto, sempre que vocês constroem uma estrutura, vocês possivelmente vão aumentar coisas aqui. Sempre que vão construir uma estrutura, vão também avançar aqui no ano. E se repararem, as estruturas têm aqui o ano. Portanto, se eu tivesse a construir esta de 1854, e o 1854 já estivesse para trás, eu em vez de pagar 13, pagaria menos 5. Portanto, tudo o que tiver para lá, ao construir uma estrutura mais antiga, eu vou pagar menos 5, ok? Algumas estruturas dão tipo um income na bureaucracy round, ou também podem dar uma ação nova por exemplo, esta é o número 3, vens aqui, vais buscar o número 3 e ganhaste uma ação de produção para o jogo todo. Outras são uma habilidade contínua, portanto, aqui sempre que algum trabalhador morre, sim, eles morrem, ainda não chegamos lá, ganhavas dinheiro, e aqui seria um income de 10 dinheiro todas as rondas, por exemplo. Todas as bureaucracy rounds. Portanto, as estruturas são muito importantes e vão definir muito do vosso engenho. no jogo. Essas são as 3 coisas que está para fazer aqui na Purchase. Esta ação é extremamente complexa, portanto, presta muita atenção. Quantas tiveres destas? Portanto, vamos dizer-se que tens 2. Quantos trabalhadores contratas? Pronto, está explicada esta ação. É mesmo só contratar trabalhadores, não se faz mais nada. Produção, portanto, vamos dizer que tínhamos aqui já 2 ações de produção. Portanto, quando vocês fazem a ação de produção, vocês têm que olhar para as vossas coisas que produzem, não é? Neste caso vai ser sempre ou tiles de fábrica ou barcos, e alocar os trabalhadores que vocês quiserem. Portanto, como têm 2, podem, têm 2 ações, podem produzir nas 2 coisas, e neste caso, produzias 2 de turfa, que vinha para o teu armazém, e 2 caminhos de ferro, que vinha para o teu armazém. Ok? Simples. E a última ação, venda. Portanto, vocês podem vender 3 coisas. Podem vender turfa para o mercado. Portanto, vamos dizer que o mercado estava assim. Se o mercado estivesse assim, e vocês podem vender até 2 de turfa, neste momento o preço, porque está ali a faltar 1, é 6. Ou seja, se vendesses agora, ganhavas 6, mais 6. Portanto, 12. Se estivesse assim, já só estava desocupado aqui, portanto, se vendesses 2, ganhavas 10. Ok? Pronto. O que é que podes vender mais? Podes vender caminhos de ferro. Se tivés caminhos de ferro, não tenho armazém, podes vender 1 caminho de ferro para a cidade. E ganhas 10, 10 dollars. Só dá para vender 1. Portanto, se tu quisesses vender 2, terias que ter... Terias que ter 2 ações para conseguir vender 2 caminhos de ferro de uma vez, e assim conseguir 20 dollars. Ok? A terceira coisa que dá para vender, barra construir, é que tens que ter tijolo no teu mercado, constróis uma casa, num destes sítios quaisquer, e colocas lá a tua casinha. E ganhas zero de dinheiro, ok? Já faz mais sentido quando nós fizermos a bureaucracy round. Portanto, estas são as 4 ações, são 4 ações bastante simples. Bureaucracy round. Primeira coisa que fazem, vamos popular aqui isto um bocadinho, só para bater exemplos, é contar quantas casas é que vocês têm. Quantas casas tiverem, quanta turfa a cidade vai gastar para aquecer essas casas. Portanto, neste momento, tu tens 4 casas, ou seja, saia daqui 4 turfa para ali. Portanto, quanto mais casas houver, mais turfa se consome, mais caro vai ser a turfa. Depois, a segunda coisa que se faz, na bureaucracy round, é construir. Construir vai depender do número de trabalhadores que vocês têm a habitar as casas. Portanto, por cada par de casa e trabalhador que vocês têm, neste caso, tens 3, vais construir um caminho de ferro e ganhar 4 talars. Portanto, ok? 4, 4, 4 e 3. Se repararem aqui, sempre que se constrói num sítio que tenha isto, tira-se o número, portanto, eu construí 3, neste caso, tinha que ter tirado estes 4 de pit. Ok? Terceira coisa, o tempo passa e um dos vossos trabalhadores morre de velha idade. Nada a fazer quanto a isto. Acontece sempre. E depois, opcionalmente, caso vocês tenham estruturas que vos deem dinheiro, ganham esse dinheiro. Portanto, isto é a bureaucracy round e, como eu disse, é um grande acelerador para o fim do jogo. Portanto, se houver um jogador que esteja a construir muita casa, muita casa, muita casa, ou várias, o jogo vai acabar rápido. Pronto, no fim do jogo. O jogo está todo explicado, não há assim muito mais a dizer. É só agora o final scoring. Portanto, fim do jogo. O que é que vale pontos? Cada estrutura que vocês tenham construído vale 50 pontos. cada caminho de ferro no armazém vale 10 pontos. Cada tijolo no armazém Ah, eu não disse, mas o armazém é limitado. Só há aquele espaço, não é possível ter mais. Cada tijolo vale 4 pontos. Cada turfa vai valer o valor do mercado da altura. Portanto, e no fim do jogo, se repararem, há aqui muita adição de turfa ao mercado, porque a revolução industrial já aconteceu e então já usam mais outros recursos para aquecer as suas casas. E por cada um de dinheiro. Um ponto. E é só isso. Um ponto. Um ponto. Um ponto. Um ponto.